Olá, vamos iniciar mais um Q&A nesta semana, lembrando novamente da tragédia no Rio Grande do Sul. Não há como deixar de falar sobre esse evento que afeta mais de 2 milhões de gaúchos. Centenas de milhares de pessoas perderam tudo e o Estado precisa da sua ajuda. Então, se você puder doar, se você puder fazer trabalho voluntário, qualquer ajuda neste momento é bem-vinda. Aqui na Liberta nós iniciamos uma campanha em que estamos recebendo recursos, já recebemos mais de 700 mil reais, direcionamos parte disso diretamente para ajuda, compra de remédios, cobertores, voos de helicóptero para enviar mantimentos para áreas isoladas, entre outros gastos e também repassamos para outros institutos, outras organizações que estão promovendo esse tipo de auxílio. Então, se você puder fazer a sua doação, nós agradecemos muito. Vamos então para as perguntas. Na prática, Paulo Pimenta será um interventor no Rio Grande do Sul sem aprovação no Congresso. Como fica Eduardo Leite? Bom, o Eduardo Leite fica numa posição bastante difícil, né? Todo mundo sabe que eu sou bastante crítico do Eduardo Leite, eu acho que ele representa uma agenda globalista, uma agenda 2030, como foi colocado, não é uma pessoa de direita, ele defende, de uma certa forma, um nível maior de liberalismo econômico, mas em relação às outras agendas que são negativas para as nossas liberdades individuais, ele não tem defesa alguma dessas liberdades. Só vê o que foi produzido durante a pandemia, que foi um grande entusiasta de lockdowns profundos, de medidas autoritárias. Então, não é, sem sombra de dúvida, não é uma pessoa de direita, não é um conservador. Mas, dito isso, me parece que ele tem feito os maiores esforços e colocado o Rio Grande do Sul, de fato, em primeiro lugar. E ele ficou ali num dilema. Ou você, de alguma forma, aceita nessa intervenção, aceita, engole certas coisas para conseguir recursos necessários, ou bater de frente poderia produzir uma situação ainda pior. Então, ele ficou entre a cruz e a espada nesse cenário. E eu acho que naquele comício dantesco ficou claro o grau de sofrimento lá que ele estava, no meio dessa cruz e dessa espada. Ele fica numa situação bastante difícil, né? Ele tentou usar, ou vai tentar usar, o governo do Rio Grande do Sul como um trampolim para uma corrida presidencial em algum momento, não sei se em 26, mas ele é muito jovem, pode ser um pouco além. Mas ele fica numa camisa de força agora, onde tem uma espécie de governo paralelo, utilizando toda a força do governo federal para minar ele politicamente. Então, ele fica realmente numa situação bastante complicada. Barroso em visita ao Rio Grande do Sul junto com Lula. Sinais da Agenda 2030? Não, não identifiquei dessa forma. Eu acho que o governo quis passar uma ideia de unidade, estar trabalhando, mas acabou produzindo um comício dantesco, né? Um comício sobre o corpo de centenas de cadáveres, sobre o sofrimento dos gaúchos, fazendo campanha política, né? Basicamente, instalando um governador biônico no Rio Grande do Sul, para fazer campanha para 2026 e também para as campanhas municipais desse ano. E a gente teve ali uma cena nojenta, na verdade, né? De campanha eleitoral em cima de uma tragédia, depois que o pior até já havia passado. Claro que ainda temos um caminho muito longo de recuperação, mas eu não tenho a menor confiança que esse governo tenha a preocupação de reconstruir o Estado, né? Ou de fazer o melhor pelo povo. Se eles têm a capacidade de fazer um comício em meio à tragédia, obviamente que o objetivo vai ser sempre eleitoral, e não o objetivo de ajudar os gaúchos de fazer o melhor pelo Rio Grande do Sul. Portugal ou Estados Unidos? O Brasil vai demorar a se recuperar da crise que vem aí? Olha, são dois países muito diferentes, né? Me parece que Portugal tem um perfil mais adequado para quem está aposentado, né? Busca uma vida um pouco mais tranquila, mas não me parece ter a mesma economia pujante, por exemplo, e as mesmas oportunidades de business que nós temos aqui nos Estados Unidos. Então, tem que levar muitos critérios em consideração. Muitos brasileiros têm passaporte europeu, o que facilita a ida para Portugal. Para os Estados Unidos, o processo de migração é um pouquinho mais complexo, para quem não tem a cidadania americana. Então, depende das circunstâncias de cada um, mas são dois países muito diferentes, né? Me parece que se você quer construir riqueza, né? Quer construir uma vida, os Estados Unidos me parece mais atrativo. Portugal me parece interessante para quem já está numa outra fase de vida, mas não é uma regra absoluta também. Óbvio que Portugal tem ótimas oportunidades de negócio, e nos Estados Unidos também pode ser interessante para quem já está na fase da aposentadoria, né? Então, é preciso avaliar, mas são duas propostas bem diferentes. Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 atingindo máximas históricas. Acredita em uma realização de lucros em breve? Não há uma sinalização técnica mais clara de reversão. A gente até teve um sinalzinho na semana retrasada, atrasada, mas o mercado voltou a subir, romper máximas históricas, o que sugere a manutenção nessa tendência de alta. Claro que o mercado pode corrigir, iniciar alguma correção mais aguda a qualquer momento, depois de uma alta tão forte, né? E são vários anos já de alta. Nós temos aí o timing do ciclo do ano, que usualmente marca um período menos pujante para o mercado, a partir de abril, maio, né? O melhor período, historicamente falando, para as bolsas americanas é outubro de um ano até maio do ano seguinte. Nós temos as eleições que devem trazer volatilidade no curto prazo, o processo começa a esquentar, teremos o primeiro debate presidencial agora em junho. E pelo ciclo presidencial, o ano anterior às eleições, ou o ano das eleições, melhor colocando, é um ano usualmente positivo para o mercado, já que o governo da vez, para se reeleger, ou tentar eleger alguém do seu partido, acaba produzindo estímulos para a economia. Então, eu acredito que a partir do ano que vem nós podemos ter alguma condição um pouquinho mais complicada para o mercado, passada as eleições, né? Então, o mercado ainda segue em tendência de alta, o FED segue numa política mais acomodativa, né? Muita gente olha para as taxas de juros, mas há uma série de outras ferramentas que o FED tem para manter a economia ativa. E, aparentemente, esse é o propósito. Mesmo com inflação acima da meta, mesmo com emprego pujante, né? Um nível de desemprego muito baixo, me parece que há um desejo político aí de manter a economia aquecida, apesar da inflação estar comendo, politicamente, o Biden pelas pernas, já que a inflação é algo extremamente impopular, né? O americano, em média, está empregado, empregado, mas está tendo cada vez mais dificuldade para fazer frente às contas do dia a dia e isso tem aumentado bastante a impopularidade do Biden. Mesmo com tudo acontecendo, é possível o governo vencer essa batalha e regular as redes sociais? Olha, a regulação das redes sociais, né? É um eufemismo para censura. E, basicamente, o que eles querem nessa regulação é apenas consolidar o que já está acontecendo. Já está acontecendo das pessoas no Brasil serem perseguidas, serem censuradas pelo que elas estão falando, pelo que elas estão escrevendo, pela sua expressão, né? Eles só querem legalizar isso, que, obviamente, é ilegal, que está sendo feito já há vários anos. Há muita força do governo, né? Não em termos de apoio popular para a censura. A gente vê que a censura não tem apoio tão grande por boa parte do povo, apesar da esquerda, em geral, gosta da censura, porque acha que não vai atingir ela, né? E daí, depois, muita gente fica surpresa quando é pega pela censura, mas, enfim, o governo tem como comprar o Congresso, a imprensa já está comprada, já está alinhada. Então, basicamente, eu acho que é uma questão de tempo. Claro que, conforme as pessoas resistem mais, se opõem, isso fica mais difícil, mas existe, sim, essa possibilidade deles consolidarem esse estado de coisas que já está vigente, né? Colocando isso na lei. E a gente imagina, se eles já estão perseguindo e buscando a censura de mensagens críticas contra o governo, nesse caso aí da catástrofe no Rio Grande do Sul, imagina o que que estaria acontecendo se já tivesse essa lei aprovada, né? Em que órgãos do estado são responsáveis por dizer o que que é fake news ou o que que não é. Obviamente, seria uma onda de censura muito maior. E é isso que eles querem. Essa é a principal batalha deste governo hoje, é pela censura. Porque, se a internet for minimamente livre, eles têm muita dificuldade em avançar as suas agendas, as agendas bastante totalitárias. Podemos ter esperanças no futuro do nosso Brasil, né? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu recebo de forma reiterada, em diversos formatos. E a resposta é que a esperança a gente mantém, né? E a gente trabalha sempre pelo melhor. Mas é bastante difícil ter alguma expectativa positiva de curto, médio prazo, pelo menos, quando a gente enxerga a manutenção de um processo de censura, de perseguição das pessoas, de presos políticos, de postura destrutiva em relação à economia. Para onde a gente olha, é difícil enxergar algo positivo. Talvez o único aspecto positivo é uma consciência popular expandida nos últimos anos. A gente vinha, pelo menos até 2013, num sono profundo, as pessoas acordaram, e agora nós estamos passando por essas dores aí do crescimento. O povo se rebelou contra um sistema profundamente corrupto e autoritário. E agora a gente está vendo a revolta do sistema, buscando agora manter o regime na base da repressão, na base da censura, na base da perseguição a quem não está alinhado a tudo isso que está aí. Eu acredito que é a maioria dos brasileiros. Então é um processo longo de busca de corrigir o país, mas os problemas são grandes e o desafio é gigantesco e os resultados poderão ser colhidos no prazo maior. No curto e médio prazo é muito difícil ser otimista. Estou morando nos Estados Unidos. Qual canal de TV para notícias é legal? Todos são contra Trump. Bom, dos canais maiores, eu acho que a Fox News ainda é o mais alinhado à direita, apesar de ter seus problemas também. O que você vai encontrar de informação de mais qualidade é na internet. Tem o Daily Wire, que eu gosto muito. Tem o The Blaze, tem o Epoch Times. Tem uma série de mídias independentes que trazem uma visão que você não vai encontrar na mídia mainstream. Então a internet é o próprio Twitter com produtores independentes de conteúdo. Na mídia mainstream, mesmo na Fox News, você não vai encontrar certas coisas. Eu gosto muito de um jornal que tem uma visão mais centrista, meio de centro-esquerda até, o Wall Street Journal, apesar de muita gente colocar no espectro da direita, tem uma visão mais neutra em relação às notícias, mas eles não postam muitas notícias importantes e às vezes dão um spin bem pró-sistema das notícias. Então você vai encontrar análise independente mesmo apenas na internet, no Wax, Twitter, com produtores independentes de conteúdo. Você acha que a crise econômica no Brasil vai estourar no Lula 3 ou na gestão de quem se elegera em 26? De uma certa forma, já está estourando e só não está estourando de maneira mais grave por conta ainda de um cenário internacional positivo para o Brasil. Os Estados Unidos ainda estão crescendo, estão puxando o mundo, não há nenhuma crise acontecendo no momento e isso mantém o Brasil funcionando, apesar da deterioração, principalmente das contas públicas, o que é um desastre anunciado. A gente está vendo uma repetição do Dilma, Dilma 2, agora nesse Lula 3 e o timing do estouro da boiada é difícil de dizer, mas a gente está vendo um problema sério já. Acho que qualquer brasileiro sente inflação pegando, especialmente nos alimentos, atividade econômica muito aquém da desejada, até mesmo a Faria Lima parece estar perdendo paciência com o governo e a gente vê a busca agora desse governo por manipular, por exemplo, a política monetária, taxa de juros, o Campos Neto sai no final desse ano para gerar algum surto de prosperidade artificial e assim ganhar algum apoio político. Foi exatamente o que a Dilma fez e acabou na tragédia lá, na pior crise econômica da história do Brasil. Então é uma questão, é uma questão de tempo. Não sei se o trigger vai ser interno ou externo, mas a fragilização da economia brasileira está em pleno curso e isso não vai acabar bem. Leandro, como faço para investir nos Estados Unidos? Como é feita a declaração de imposto de renda daqui e lá sem ser do Brasil? É muito fácil hoje você investir nos Estados Unidos ou no resto do mundo, mas Estados Unidos acaba sendo o principal hub porque daqui você pode investir em qualquer outro lugar. Então você precisa abrir uma conta numa instituição autorizada aqui nos Estados Unidos a fazê-lo e você passa os recursos através do contrário de câmbio. Feito isso, você faz as alocações, seja em renda fixa, renda variável. Em relação ao imposto de renda, você não precisa declarar imposto de renda nos Estados Unidos. O único imposto que você paga é algo chamado with holding tax em cima de dividendos que são pagos por empresas americanas e você pode usar essa parte que vai ficar retida para compensar os impostos pagos no Brasil. No Brasil, sim, você tem que ficar fazendo a sua declaração de imposto de renda como você sempre faz e você vai declarar essas operações e recolher o imposto devido algo muito parecido com o que você já faz no Brasil quando você faz o investimento e tem algum ganho e precisa, enfim, recolher o imposto. Há uma mudança significativa na legislação, teve uma aprovação recente, mas no frigido dos ovos não é nada muito complexo. Nos Estados Unidos você não precisa se preocupar e no Brasil você faz a sua declaração de imposto de renda de uma maneira parecida com o que você faz já com os seus investimentos no Brasil. Basicamente, é isso. A atual catástrofe no Rio Grande do Sul está tirando de foco a denúncia de Musk? O Supremo está sendo beneficiado? Olha, eu creio que a denúncia do Musk e os reflexos aqui no Congresso americano tiveram um grande impacto na cena de censura e perseguição no Brasil porque a gente está vendo uma espécie de recuo por parte do Supremo e, de uma certa forma, há o Executivo assumindo esse espaço agora de censura e de perseguição aos não alinhados ao regime. Podemos ver essa ação do comissário de propaganda, o Paulo Pimenta, denunciando pessoas como eu por supostas fake news quando, na verdade, são opiniões críticas direcionadas ao regime por conta da demora, na ineficiência, na incompetência da resposta, especialmente nos primeiros momentos que teve uma verdadeira tragédia que poderia não ser tão ampla fosse o poder público funcionando de uma maneira mais eficiente. Em primeiro lugar, como é que essas pessoas não foram retiradas antes? já havia a informação, já havia a possibilidade de identificar que haveria aquela inundação que foi repentina, muita gente foi perda de surpresa, havia um contingente pequeno de pessoas para auxiliar, se não fossem voluntários, teria muito mais mortes. Então, qualquer crítica, qualquer questionamento é considerado fake news, é o manual das ditaduras, dos regimes autoritários, e as pessoas são perseguidas e são censuradas agora, executivo. Então, tem ministros lá do Lula, como o comissário Pimenta, que manda para o ministro da Justiça, Lewandowski, um antigo aliado do PT, que manda para a polícia, controlada hoje pelo PT, para investigar pessoas, na verdade, para assediar, para gerar medo, para que outras pessoas não façam a mesma coisa, não sejam alvo de perseguição, de censura. E, basicamente, eu vejo, então, uma certa saída de cena do Supremo nesse cenário de censura e agora, de uma maneira mais forte, mais agressiva, órgãos do Executivo, ministros do Lula, AGU e Polícia Federal atrás de pessoas por crime de opinião, usando o subterfúgio já batido das fake news. É isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes deu uma sumida da mídia. Tu achas que tem relação com o Elon Musk? Sem dúvida, né? Eu acho que essa exposição internacional deixa muito claro tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E veja bem, ele nem comentou as suportes fake news aí, essa campanha do regime para censurar, perseguir pessoas, sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. Mas eu não acredito que é uma mudança completa de rumo, acho que é mais uma sumida de cena estratégica, porque, enfim, nós já temos centenas de pessoas presas, né, em processos que não seguiram a legislação brasileira. Nós temos ainda milhares de pessoas censuradas nas redes e a censura continua acontecendo. Então, me parece um recuo estratégico no momento e não uma mudança completa de busca do regime por censurar e perseguir cada vez mais, só que através de outros métodos.